Capítulo 1, logo na abertura das Escrituras Sagradas, nós temos algumas frases que são bastante simples e, para mim, ininteligíveis, como o senhor falou. Por exemplo, quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá bom, até aí vai lá. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Que águas? O que é que esse texto está dizendo? O que os hebreus antigos entendiam perfeitamente e que eu, muito burro aqui, não consigo entender? A grande questão é essa. Por exemplo, nós não aprendemos no seminário e não lemos isso em livros e ouvimos isso em palestra, que bará significa criação do nada. Sim. Se você pegar essa afirmação e jogar e procurar todos os textos onde se usa bará no Antigo Testamento, obviamente, você vai encontrar bará sendo usado com relação à criação do ser humano, com relação de Israel, com relação da restauração de Israel como aquela que tinha sido infiel e agora está sendo restaurada ao seu marido. Ou seja, em conceitos que não têm relação de criação do nada. Entende? Se falarmos que bará é criação só de Deus, pelo menos é dessa forma que este verbo é usado só para Deus no Antigo Testamento, isso é um fato. Agora, afirmar que bará significa criação ex nihilo, como nós falamos, criação do nada, isso é mito. Isso não está no texto, isso não está na gramática. E aí isso responde muito, Heber, do que você colocou. Como eles viam? Primeiro, eles não veem criação no sentido de criação substancial, que é o que nós entendemos. Nós, quando falamos de criação, falamos de criar alguma coisa, organizar substâncias. Ele não. Eles falam de funcionamento, criar para eles. E isso está na Babilônia, na Síria, em toda a Mesopotâmia, no Egito, entre os cananeus, antes da chegada de Israel, todos esses povos tratam de criar como organizar. Por exemplo, imagina esse estúdio aqui. Enquanto imaginemos que nesse estúdio todas as coisas estivessem espalhadas aqui no canto e tal, reviradas. Aquilo, então, não foi criado ainda. Não importa se já existe. Só é criado quando é dado funcionamento, ou seja, funcionalidade. Quando as coisas são dispostas como estão aqui, e elas passam a ser usadas. Aí sim é criar. Então, no conceito dos hebreus, por isso que nós temos uma dificuldade muito grande, quando queremos ler, há luz da ciência moderna. Porque ela parte de alguns pressupostos do quê? De criação do nada. Olha, aqui está falando de criação do nada. Quando nós não temos, Heber, nem em hebraico e nem em grego, nenhum verbo que seja para a criação do nada. Não existe. Por quê? Por que não existe? Toda língua é um subproduto da cultura. Toda língua é um subproduto da cultura. Se você for estudar a nossa língua portuguesa, e você se perguntar por que essa palavra tem esse significado, esse contexto e essa raiz, você vai até o período que essa palavra foi criada, e você vai ver uma organização cultural, uma estrutura de meio ambiente cultural que produziu aquela palavra. Então, é assim que nós devemos entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não está falando de criação do nada. No princípio, criou Deus. É interessante que Hashi, inclusive a Taná, publicado pela Oxford, que é a Taná comentada versículo por versículo, é até recente, essa Taná, a Bíblia judaica, ela segue a tradução do Hashi, que foi um importante hermeneutra judaico, do período medieval, quando ele diz, quando Deus criou no princípio, quando Deus criou a terra, elas estavam sem forma invazia. Aliás, no princípio, quando Deus começou a criar, no princípio, quando Deus começou a criar, estava sem forma invazia. Ou seja, ele não está dizendo que Deus começou do nada. Ele está dizendo simplesmente que Deus pôs ordem. E essa visão, curiosamente, fez parte da hermeneutra judaica, por exemplo, lá por volta do segundo, quase no terceiro século, depois de Cristo já. nem sempre os judeus entenderam o texto como criação do nada. E traduções mais modernas da Taná levam em conta isso hoje, não tentando harmonizar com a ciência moderna. Mas, pastor... Não, 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 não. 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 Não.